Música Sou o Luciano Bargman, criei este site junto com meu amigo e sócio Marcelo Brown para te mostrar uma nova forma de fazer negócios. Você sabe quais são as consequências de não planejar o seu futuro financeiro? Adminuição da qualidade de vida, venda dos seus bens imóveis e você provavelmente terá que trabalhar na terceira idade. Você vai conhecer aqui como criar uma nova fonte de renda sem atrapalhar sua carreira, ganhando até o dobro do que você ganha hoje e o que é importante, tendo mais tempo para você de volta. Sim, saber como ganhar mais tempo livre, ter menos estresse, mais tempo para sua família, mais liberdade de escolhas e opções e o que é mais importante, qualidade de vida. Nós vamos te mostrar como se tornar uma pessoa mais produtiva, mais saudável e mais competitiva no mercado global. Nós vamos unir a tecnologia para alavancar o marketing de relacionamento e dominar o terceiro maior mercado mundial desse setor. Nós vamos ampliar o valor do networking, que é a rede de relacionamento das pessoas a níveis nunca antes oferecidos para nós brasileiros. Quem está por trás disso é uma empresa jovem e dinâmica, com gerenciamento de primeira e crescimento recorde. Uma empresa que tem apenas 5 anos de vida, mas que já futura quase 1 bilhão de dólares ao ano e está recém começando a sua ampliação global. Nós estamos procurando pessoas talentosas, competentes, comunicativas e ambiciosas para ganhar uma grande fatia desse mercado. Portanto, pare com as distrações por um minuto, feche seu e-mail, seu Orkut e seu MSN e preste atenção no que temos para te mostrar. A melhor maneira de começar essa apresentação é descobrir qual é a sua situação atual e quais são as opções que você tem disponíveis. Para isso, eu gosto de usar o quadrante de fluxo de caixa de Robert Kiyosaki, autor de Pai Rico, Pai Pobre e muitos outros livros. Kiyosaki diz que existem 4 maneiras de ganhar dinheiro na vida, 4 veículos para correr a corrida da vida. Você pode ser um empregado, um autônomo, você pode ser o dono de uma grande empresa ou um investidor. Nós vamos começar pelo lado esquerdo do quadrante, o que tem a renda direta. Direta porque você precisa trocar o seu tempo e seu conhecimento por dinheiro. Deste lado estão as pessoas que geralmente trabalham 8 horas por dia e no final do mês recebem o seu salário. Ou então, atendem seus pacientes e no fim cobram pela consulta. Se você parar de trabalhar por qualquer motivo, você vai parar de receber. Então não importa o quanto você cobre por hora ou o tamanho da sua comissão, a sua renda está limitada pelas 24 horas do dia. As pessoas que estão desse lado do quadrante não possuem renda residual e se você está nos assistindo, as chances são bem grandes de que você também não tenha, assim como 90% da população. Saiba que se você não fizer algo diferente, depois de muitos anos de trabalho árduo, um dia a aposentadoria vai bater na sua porta e você vai ter que viver com os recursos do INSS. E o que temos do lado direito do quadrante? Quem são os 10% da população que já garantiram seu futuro financeiro e não dependem mais do governo? São os donos de grandes empresas com 500 funcionários ou mais. Eu digo isso porque em empresas menores, geralmente você não passa de um autônomo com alguns funcionários. E é você quem mais trabalha. Então os donos de grandes empresas têm pessoas trabalhando por elas. Já os investidores têm o dinheiro trabalhando por elas. Nós vamos estar aqui, no quadrante D, um negócio onde você vai estar à frente das mais poderosas tendências da atualidade. Você vai ter os benefícios do quadrante D, sem ter funcionários, sem ter contas a pagar e sem desperdícios. Um negócio moderno e dinâmico, diferente de tudo que você já viu. Um negócio simples, testado e comprovado, de baixíssimo risco que é ao mesmo tempo extremamente lucrativo e gratificante. Um negócio que você pode desenvolver em tempo parcial, sem atrapalhar a sua carreira atual. E você pode alcançar resultados impressionantes com menos de 10 horas por semana. Você deve estar curioso em saber como pode ter mais tempo, mais dinheiro e mais qualidade de vida. Por isso, coloque seu nome e seu e-mail aqui ao lado para receber a segunda parte do seu DVD online. E não esqueça que você vai poder ser compensado de forma brilhante pelo seu trabalho. E não esqueça que você vai poder ser compensado de forma brilhante pela sua carreira atual.